Multiplica expressando o produto em notação científica. Vamos começar por multiplicar e depois tentamos expressar o resultado em notação científica. Aliás, antes disso, vamos recordar o que significa expressar em notação científica. Notação científica. Na verdade, cada um destes números está expressa em notação científica. É a forma A vezes 10 elevado a um expoente, em que A é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Estes dois números são maiores ou iguais a 1 e menores do que 10 e estão multiplicados por uma potência de 10. Vejamos como podemos multiplicar isto. Isto aqui é precisamente o mesmo que... Vou fazer a magenta. É o mesmo que 9,1 vezes 10 elevado a 6, vezes 3,2 vezes... Na verdade, não preciso de usar o sinal de vezes. Vou usar o ponto sempre, para ficar mais claro. Isto é igual a 9,1... Esta é a magenta. Isto é igual a 9,1 vezes 10 elevado a 6, vezes 3,2... Vou usar este verde... Vezes 3,2 vezes 10 elevado a menos 5. Na multiplicação, a propriedade associativa permite-nos retirar os parênteses. Segundo essa propriedade, podemos começar por multiplicar isto ou optar por multiplicar estes termos em primeiro lugar e reassociá-los. A propriedade comutativa diz-nos que podemos reorganizar os termos. Vamos reorganizá-los. Quero começar por multiplicar 9,1 por 3,2. Depois, multiplicamos isto vezes 10 elevado a 6, vezes 10 elevado a menos 5. Agora vou reorganizar os termos, usando a propriedade comutativa. Isto é o mesmo que 9,1 vezes 3,2. Vou associar. Portanto, começo por fazer esta multiplicação. Depois, multiplicamos isto por 10 elevado a 6, vezes 10 elevado a menos 5. Vezes 10 elevado a menos 5. Isto é útil, porque é muito fácil de multiplicar. Temos a mesma base, 10, e estamos a calcular o produto. Por isso, podemos somar os poentes. Esta parte, 10 elevado a 6, vezes 10 elevado a menos 5, é igual a 10 elevado a 6, menos 5. Ou seja, 10 elevado a 1, que é o mesmo que 10. Agora multiplicamos isto por 9,1 vezes 3,2. Vou fazer esta conta aqui. Se tivermos 9,1 vezes 3,2, por agora vou ignorar as casas decimais. Vou fazer de conta que é 91 vezes 32. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 9 é 18. Pomos um zero aqui, porque esta é a casa das dezenas. Estamos a multiplicar tudo por 30 e não por 3. 3 vezes 1 é 3, e 3 vezes 9 é 27. Isto dá 2. 2 mais 0, estou a somar 2 mais 0, é 2. 8 mais 3 é 11, e vai 1. 7 mais 1 é 8, mais 1, 9. E depois temos aqui um 2. 91 vezes 32 é 2.912. Mas não multiplicamos 91 por 32. Multiplicamos 9,1 por 3,2. Então agora temos de contar os dígitos que temos para lá da vírgula. Temos 1,2 dígitos para lá da vírgula. Portanto, o resultado final também terá de ter duas casas decimais. Uma, duas. E pomos a vírgula aqui. Assim, esta parte é 29,12. Pode parecer-vos que já está. Isto parece notação científica. Temos um número a multiplicar por uma potência de 10. Mas lembrem-se, tem de ser maior ou igual a 1, e é, e menor do que 10. Este número não é menor do que 10. Portanto, não está em notação científica. O que podemos fazer é escrever este número em notação científica. E depois podemos usar a potência de 10 e multiplicá-la por esta potência de 10. 29,12 é o mesmo que 2,912. Reparem no que eu fiz para transformar isto nisto. Simplesmente desloquei a casa decimal para a esquerda. Também podemos ver de outra forma. Se quisermos transformar isto nisto, o que temos de fazer? Basta multiplicar por 10. Se multiplicarmos por 10, deslocamos a casa decimal para a direita. Passa de 2,9 para 29. Então, se quisermos representar este número, é o mesmo que isto vezes 10. 29,12 é o mesmo que 2,912 vezes 10. E isto já está em notação científica. Mas é apenas esta parte. Temos de multiplicar por 10 outra vez. Vezes 10. Para terminar o exercício, fazemos 2,912 vezes... Quanto é 10 vezes 10? É 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 1. Esta parte é 10 ao quadrado. Portanto, o resultado é 2,912 vezes 10 ao quadrado. E já está.